Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco e esse aqui é o Zia, né Ziazão, safado? Ziazão tá aqui, só de boa, e hoje eu vou tá falando aí um pouquinho em relação à questão de especialista de internet, né? De vez em quando aparece um especialista de internet e é complicado, né? Eu até falei assim, vixe, teve um cara mesmo que veio comentando uns negócios aí aí eu até entrei no canal dele pra me ver, eu falei assim, ah, vou entrar pra me ver, o cara deve ser bom mesmo, né? deve ser bom mesmo, cheguei lá e entrei, não tinha um vídeo eu fiquei pensando, ué, caramba, que negócio é isso? Aí eu fui dar uma pesquisada, falei assim, deve ter comentado algumas outras coisas fui comentar, achei outro comentado do cara, ele falando sobre tourinho aí eu vou deixar aqui pra vocês, pra ver se vocês concordam com isso o Ziazão, ele veio pra cá com um temperamento muito forte, querendo morder mesmo, já tinha mordido um monte de gente o Izzy também, o Tourinho também, então são cães que tinham uma certa agressividade bem alta, certo? então o manejo que a gente fez, a gente mostrou passo a passo, beleza? até colocar o cachorro na corrente e fazer manejo, tinha alguns falando que é mau ser, não pode pôr não deixar o cachorro ressolto, né? outros aí, se você, por exemplo, pegar e segurar na coleira pra puxar, né? o cachorro vai brigar com o outro, segura e puxa pra não brigar com o outro e pra você ter controle, fala que não pode, né? não pode pegar na coleira, então é uma frescuragem tremenda então o que que acontece? teve uma pessoa aí, que veio falando que no carro de tourinho tinha que pegar tourinho, colocar ele no caminho e deixar preso eu, na minha opinião, eu acho completamente errado e eu não ia fazer isso como que eu vou deixar o cachorro preso dessa forma? sendo que eu não vou ter controle o cachorro vai adquirir é respeito ou vai adquirir é medo então, gente, toma muito cuidado você aí que tem um cão, que tem algum problema do tipo toma cuidado na mão de quem você vai colocar seu cachorro porque muitas vezes você chega lá pra pegar seu cachorro tá tudo maravilha mas você não sabe o que seu cachorro tá passando em determinados lugares o cachorro, você tá com problema, ele precisa de mais atenção ele precisa fazer mais atividade ele precisa passear mais ele precisa de uma pessoa pra entender o que que tá acontecendo e no caso do tourinho ele é um cachorro que mesmo ele estando assim, ó de boa, tranquilaço tranquilaço, de boa o comportamento dele poderia mudar devido a algumas coisas alguns gatilhos que fazem o comportamento do cão mudar e pra gente descobrir isso a gente precisou o que? testar a gente testou o tourinho em tudo pra ficar praticamente com um manual de instrução você acha que todo mundo faz isso? você acha que todo mundo faz isso? pra descobrir o que que o cachorro gosta o que que o cachorro não gosta o que que leva o cachorro ter aquela reação de ficar descontrolado por que que ele fica daquele jeito? como evitar aquilo? você acha que todo mundo faz isso? não nem todo mundo faz nem todo mundo tem paciência de ficar às vezes um mês dois meses três meses manejando o cachorro dia após dia pra poder ver o comportamento mesmo ele te mordendo você continua ainda cuidando do cachorro mesmo ele brigando com outro cachorro mesmo ele dando trabalho você tá ali agarrado pra poder mudar o comportamento do cão e mesmo assim acha que o fácil é pegar o cachorro e deixar confinado aí só mostra lá que o cachorro atacou o que é isso aquilo mas não mostra o porquê aqui a gente mostrou o porquê até o dia que ele me mordeu eu mostrei expliquei o porquê que ele me mordeu até o dia mesmo que ele ficou aqui agitado saiu destruindo tudo eu expliquei o porquê tem algumas outras pessoas que iam fazer o que? o cachorro surtou do nada foi nada que aconteceu aqui demais que fez o cachorro ficar assim ele tava de boa e ficou daquele jeito do nada não é bem assim então todo mundo que assistiu entendeu o porquê que ele ficou daquela forma não foi do nada sempre quando o cachorro quer morder alguém ou alguma coisa ou tá muito agitado alguma coisa tem mesmo quando o cachorro é criado junto um com o outro muitas vezes o comportamento muda tem até cachorro que são irmãos e depois futuramente briga feio e acaba um tendo que até ser doado muitas vezes acontece isso às vezes o pai briga com o filho a filha também o macho briga com a fêmea e tem vezes que eles não conseguem mais ficar juntos a pessoa tem problema pro resto da vida mesmo que foram criados ali desde filhote tem muito cachorro que tem esse problema e um problema muito grande também em questão do cio muitos cães que quando a cachorra tá no cio eles ficam desequilibrados qualquer coisinha briga então você vai lá e explica as pessoas que quando tá com seus cães soltos e tal e um começa a brigar com o outro dá uma analisada pra ver se tem alguma cachorra no cio ou se vizinho tá com alguma cachorra no cio pra tomar cuidado nesse período se não pode acabar os cães acabam brigando né ainda mais cachorro que não é castrado que pode querer cruzar então pode acabar ficando muito afoito e querendo brigar então a gente alerta muito isso daqui a pessoa vem falar que é desinformação você acha que é? você acha que é desinformação? a cachorra quando tá no cio os outros cachorros não ficam agitados não? as cachorras também muitas vezes não ficam agitadas não? comenta aí embaixo a sua experiência ou então a experiência de algum amigo que já passou por isso comenta aí quando o cachorro tá muito afoito você não sabe o que tá acontecendo os cachorros tá brigando muito na casa mesmo fazendo atividade mesmo saindo passeando é do nada? estão brigando nada? ah, eles resolveu hoje é dia de brigar não pode ter certeza que alguma coisa tá acontecendo muitas vezes você não tá sentindo cheiro você não tá percebendo você não tá vendo mas você nota devido o comportamento do cão ele não tá normal ou seja o cachorro recente o olfato dele é muito mais do que o humano ou seja se a cachorra tá no cio lá na esquina o cachorro aqui tá sentindo então se for da vizinha vai tá sentindo e se a cachorra tiver no cio aqui dentro do caninho aí ferrou aí ele sente mais ainda então pode sim ocorrer brigas beleza? e outra coisa a questão mesmo que teve aí comentário falando né o rapaz falando que tem que estudar sobre o cachorro tem que estudar aí eu paro e penso por que que já que tem que estudar pra você aprender a mexer com o cachorro por que que quando chegou os cachorros valentes aqui não apareceu um profissional que é estudioso pra vir fazer o manejo eu convidei por que que não apareceu um? por que gente? me fala por que? por que que não apareceu? você é tão estudioso ah não o cachorro tá de jeito assim o procedimento é esse no meu ponto de vista quando eu pego um cachorro eu procuro estudar sim o cachorro é a mesma coisa você fala não eu vou ser especialista de américa bolo vai lá estuda da onde que veio qual que é a genética qual que é a árvore genealógica é o padrão o peso é a altura tudo você sabe tudo ali do cachorro como que é o comportamento como que é o temperamento a maravilha vira um especialista pá sei tudo aí vai lá leva um cachorro pra casa você vê lá né você vai no canil que é tão de bule correndo a matilha pra lá a matilha pra cá aquela coisa maravilhosa os filhotinhos lá tenta correr às vezes nem consegue correr com as perninhas curtas belezinha pulando lá aqueles bichinhos mais bonitinhos uma lindeza uma maravilha você fala ah não vou criar esse cachorro esse cachorro não tem problema não agora eu sou especialista mesmo então beleza então já estudei sobre a raça beleza agora leva pra casa cria depois de um tempo o cachorro às vezes pode no meio de não sei quantos cachorro um nascer com um comportamento igual o tourinho e aí essa cara que estudou lá tinha lá explicando essas exceções entre aquela raça pode sair um cachorro ali que tem um comportamento como aquele e como lidar com o cachorro desse jeito e aí como lidar com o cachorro daquele jeito o cara às vezes ele tá vendo lá o cachorro pulando junto com os outros brincando aquela coisinha vai lá e pega um que é totalmente diferente daquilo entendeu totalmente diferente daquilo o comportamento e aí como é que vai cuidar não é especialista não aprendeu a mexer ali com a raça mas aquilo é diferente e aí então o que você acha melhor você que tá acompanhando você acha melhor a pessoa pegar um livro ficar lá estudando é ficar baseando no cachorro de fulano de tal ou então no canil de fulano de tal vira especialista ali naquele naquele padrão será que o dia que meter a mão realmente num cachorro vai saber lidar com ele porque pela internet é fácil muito simples é tudo simples mas não apareceu uma aqui pra me soltar a tourinha aqui no quintal e fazer o que eu fiz eu corri dele corri? corri essa dele ia morder mas também soltei ele aqui brinquei com ele solto peguei nele lá no fundo também lá no lote também e aí? teve alguns momentos que a gente teve que colocar a focinheira se não mordia então será que todo mundo tá preparado pra lidar com o cão dessa forma? será que todo especialista realmente mexe com todo tipo de cão? porque muita gente fazer cursinho na internet é fácil faz um cursinho na internet compra um curso ali faz o curso beleza pega um poodle pega um shih tzu pega um york pega um cachorrinho leva pra casa a destra bonitinho beleza tá dentro de casa mas será que já meteu a mão num hot valley pra mexer? um pitbull? um monster? um show show? ou mais de um show show? vira lata? bravo? será que é a mesma coisa de você pegar um cursinho ali ficar olhando e aprender algumas coisas? na prática é bem diferente na teoria é fácil é tudo fácil na teoria na teoria você pode falar um monte de coisa mas na prática é totalmente diferente é igual a outra escola você pega o livro você aprende tudo vai lá faz a provinha mil maravilhas agora pega o carro e vai pra rua primeira vez aí tem gente que sofre é bem diferente né? a teoria é uma coisa na prática é bem diferente então no meu ver creio eu que não, eu mesmo eu não sou profissional eu não sou especialista eu não sou adestrador mas se eu pegar um cachorro e ninguém lá deu conta de mexer com ele a primeira coisa que eu faço é colocar pra passar pelo manejo ou seja ele fica limitado fica mas também não 100% que a gente tira ele coloca no lugar coloca no outro solta prende né? mesmo que às vezes usa até cambão mas depois a gente tem o que? resultado se nem o dono muitas vezes teve condição de lidar com o animal muitas vezes a gente pega aquele animal a gente se dedica pra depois virar isso aqui isso aqui você acha que é todo mundo que ia pegar um cachorro desse ia levar pra casa e assumir a responsabilidade que a gente assumiu aqui? quem acompanhou a história desse cachorro aqui com certeza entendeu eu precisei estudar sobre a raça eu precisei virar um especialista pra me pegar esse cachorro pra me cuidar não eu peguei o cachorro e a minha especialização foi o que? o próprio cão a gente aprende com ele e ele aprende com a gente então a gente automaticamente quando vai passando o tempo a gente vai conhecendo alguns cães independente da raça às vezes você pega por exemplo um cão que o irmão é manso a irmã é mansa é tudo tranquilo foi criado junto mas aquele cão ele tem um comportamento diferente os cachorros de manhã já fizeram atividade já ficaram soltos e ali ó já correram bastante na esteira já brincaram também com o mordedor já brincaram na piscininha lá o que foi? é pipa a mocinha viu uma pipa ali já deu um latido tá lá então o que que acontece isso é uma coisa que às vezes quando a gente vai gravar um vídeo e o cachorro a gente soltou naquele momento os cachorros realmente naquele momento eles ficam agitados porque saem um brincando com o outro um pulando em cima do outro correndo pra lá e pra cá naquele momento fica um pouco sem agitar isso é ruim? não pra mim isso é maravilhoso porque isso daí tá mostrando os cães socializados ah mas o índio quis brigar ué você acha que é todo canto que o pessoal coloca pitbull tradicional junto com outros cães solta deixa eu brincar dessa forma tem muitos pitbulls tradicionais e chegar perto de outro e já briga se o cachorro se o cachorro tá ali tá ali deitadão né e eu vou ter que passar ali ele não pode avançar nenhum e esse cachorro um tempo atrás quando ele morava lá na casa dois donos se eu tivesse deitado daquele jeito se pulasse ele ou passasse ali ele poderia morder hoje ele não faz isso comigo por que que eu não faço já acostumou beleza se eu chegar aqui perto dele ó tá aqui ó deitadão ó passando aqui pertinho tô aqui ó praticamente com o pé de cima da bunda dele aqui ó e ainda vou saltar ele ó vou saltar ele ó aí saltei ele e aí veio me morder aí não bem na mão entendeu então esse cachorro lá na casa dois donos se pularse ele igual a moça falou se pularse ele ele acabava mordendo então a gente tem que o que entender o cachorro né lá se você for estudar pegou um livrinho ah não o xoxô é assim assim e tal talvez não tenha falando isso qual é a par do xoxô que ele mais gosta sabe que vai ter no livrinho ou se você vir aqui pegar ó a maioria gente gosta que faz carinha aqui ó perto da bunda não são todos né mas muitos e a partir do momento que vai fazendo o carinho ele vai ficando dessa carinha safada aí ó e muitas vezes acaba até sentando no chão né ó pedindo mais eu parei vai ver aqui ó dá um carinho aqui na perna certo tem uns especialistas de internet que vê né lambeia na perna já pensa o que olha lá ó não entende nada tá lambeia na perna porque vai morder tá lambeia na perna porque tá marcando que aquela perna é dele vai arrancar um pedaço só mas na realidade não é nada disso ó então é um negócio aí absurdo é absurdo então hoje em dia na internet gente tem que ter paciência santa paciência gente mas é isso daí tô indo nessa vou improvisar um negócio aqui tô com fome mete um like fiquem todos com Deus se porventura sem querer aí ofendia alguém me desculpa foi mal aí tá bom e comenta aí você concorda com esse tipo de manejo deixar o cachorro preso deixar o cachorro com fome deixar o cachorro com sede esse tipo de coisa que alguns fazem né tem gente que até bate no cachorro mas fazer o que tem alguns especialistas aí de internet de internet que são assim tem uns que criam uns cachorrinhos pequenininhos ou então um monte de cachorrinhos de matilha e quer comparar cachorro que não é de matilha acha que é tudo a mesma coisa fio pega leva pra casa e cuida sem deixar o cachorro preso sem deixar o cachorro com fome com sede pra ver como que é manejo né pra poder entender mais a situação porque pelo que eu vi aí esse daí que é o tal do informadão né pelo visto ele é todo informado que vai falando sobre desinformação acha que quando a cachorra tá no si os outros fica tranquilo as cachorras não ficam agitadas não e os cachorros não ficam agitados vocês concordam com isso talvez eu esteja errado né gente eu tô vendo as coisas na prática na realidade no manejo do dia a dia e talvez eu esteja errado me desculpa se eu tô errado mas eu manejo o que eu faço se eu vejo que acontece isso sempre que alguma das cachorras estão no cio então eu relato sim que agora mesmo mocinha tá ali ela não fica partindo pra cima do Zia não ela tá ali Zia chegou ela ficou cheirando muita grade ela começou a latir Zia aquele dia eu tava sentado ali mocinha ali Zia ficou latindo lá no fundo e o que que eu falei no vídeo quando os cachorros tão presos ali que solta Zia que Zia tá aqui ele para ele para de latir cadê que tá latindo não tá ou seja mocinha fica no canil ali e fica tranquilo agora se ele tiver no fundo e a mocinha tá aqui solta ele sente o cheiro e ela corre pra lá e pra cá e fica querendo ir atrás dela mesmo que é castrado beleza mas então gente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo fico por aqui e depois a gente vai trazer mais uns conteúdos e trocando ideia beleza um abraço aí para os haters que muitas vezes vem falando cada coisa gente de vez em quando aparece alguns especialistas de internet cara mas moço chega me dando uma dor na barriga de tanto rir de uns comentários não vou ficar mostrando aqui não se não depois né o pessoal fica com raivinha mas o seguinte gente me fala com toda sinceridade aí eu tava dando uma pesquisada em alguns comentários eu tava vendo alguns comentários de algumas pessoas em outros vídeos e eu fiquei pensando caramba que doideira bicho teve um cara mesmo que comentou até no vídeo de Torinho o que mais tem lá é gente querendo matar Torinho é falando que não tem jeito que tem que colocar no profissional que tem que colocar no especialista nisso aquilo aquilo pra poder vir aqui um especialista pra poder manejar o cachorro aqui e mostrar o passo a passo não apareceu nenhum nem aqueles que ficou falando um monte de coisa falando que o cachorro não tinha jeito que o cachorro era doido isso aquilo aquilo não vieram né beleza achei interessante foi um cara mesmo que veio todo culto né falando um monte de coisa como se fosse um especialista em relação a questão dos cães né falando que eu tenho que estudar né sobre cães e tal pra poder mexer com os cachorros né que tem que educar os cachorros e tudo aí eu fico pensando caramba será que é todo mundo por exemplo que tem seus cães em casa que manda ir pro canil vai de boa manda sentar senta manda dar a pata dá então tipo isso daí é o basicão né inclusive mesmo outra coisa interessante também Zia tá ali de boa tranquilo não apareceu nenhum especialista pra vir cuidar de Zia e mexer com o Zia o Zia hoje tá aí de boa solto tranquilo sem querer vir brigar na grade tranquilo só que tem aquela questão que eu sempre falo sobre o cio em muitos lugares tem gente que tem problema com seus cães devido o cio de alguma cachorra que tá no terreno ou tá na casa do vizinho então deixa os cachorros mais agitados isso não acontece com todos mas muitos sim e alguns acabam tendo problemas e não sabem nem o porquê que o cachorro tá agitado não sabem nem o porquê que o cachorro ele tá querendo brigar não sabem nem o porquê que o cachorro tá com aquelas reações entendeu então tipo assim é muito delicado isso daí e o que que acontece infelizmente tem algumas pessoas que acham que isso é desinformação que isso não existe que isso não é o certo né igual mesmo a larica brincando com a mocinha ou a miúcha brincando com a mocinha muitas vezes a mocinha ela fica daquela forma brincando mas ela apela né agora mesmo aqui ó ela tá fazendo barulhinho tá querendo sair porque o ziar tá solto mas eu não vou soltar porque ela tá no cio entendeu e o ziar se ele ficar preso ali muitas vezes ele fica latindo e fazendo barulho então tem gente que acha que o cachorro quando vê uma cachorra no cio se ele tá querendo cruzar na cachorra aí é falta de educação né e isso não é questão de educação isso é uma questão mesmo ali que o cachorro já foi castrado depois de adulto ou seja quando ele sente uma cachorra no cio ele pode ter vontade de cruzar e tem cachorro que pode até cruzar gente mas é isso agora eu vou nessa fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau ó o ziarzão olha lá o safado deitado e aí nego vamos tomar banho nossa senhora a sujeira a sujeira do nego a parte que eu falei aqui o pé da bunda ó se eu parar ele vai virar a cabeça pedindo mais carinho aqui viu ah não tem que estudar ele tá pedindo carinho não tá pedindo carinho não eu só tava eu tava passando por acaso ai já paciência ai meu Deus adeus Obrigado.